Música Quando a gente acha que a gente está em comunicação com as estações, eu digo, acho assim, porque vem de um plano parecido, digamos, de humanos, né? São falecidos mesmo, que trabalham lá. São pessoas que agora estão no outro plano, faleceram, mas que aqui se devotavam à pesquisa, como por exemplo, a gente sabe que o Michael Faraday está lá, que foi quem criou a gaiola de Faraday, o Denis Gabor, o Denis Gabor foi o criador da holografia, ele também já se anunciou estando lá, afora o Tesla e outros luminares que estão na estação. Mas eu diria, são seres humanos. Então, a gente percebe que essas consciências, obviamente, estão à frente da nossa sapiência, estão se dedicando a intermediar para nos ajudar, e são seres que são, digamos, um nível de consciência que eu chamaria de humana, humana depurada, humana melhorada, né? E a gente sabe que tem esses outros níveis de consciências, que aí já fica mais, digamos, mais nublado para a gente identificar as coisas, porque a gente não tem nenhum conhecimento a respeito, mas que aparentemente é, inclusive, quem ensina as tecnologias para esses falecidos, que já são pessoas da área, para que eles possam fazer as transmissões. Porque eu acho que o pessoal, assim, que ouve um pouco do nosso trabalho, ou o pessoal espírita, tem uma visão muito simplista, muito simplificada da coisa. Eles acham que, por exemplo, o comunicante, o falecido, está simplesmente falando no microfone e fala com a gente. Não imagina a complexidade técnica que existe para isso. Imaginar, por exemplo, como de uma rede globo vai chegar na casa da gente. Será que é assim? Tipo, o cara fala lá e chegou aqui? Oh, que maravilha! Quer dizer, tem toda uma complexidade técnica, que a deles, com certeza, é muito mais, porque eles não apenas têm que acertar em termos espaciais, mas eles têm que também acertar em termos temporais. Então, a velocidade deles pode ser diferente da nossa e eles têm que ajustar de uma forma que entre naquele minuto em que a gente está se comunicando, que a gente ligou os aparelhos e que aquilo chegue a nós. A gente não sabe nem a que distância, se eles têm que atravessar alguma coisa ou se é imediata. Ou seja, eles têm que vencer informações sobre o tempo e sobre o espaço para nos acessar. Então, tem toda uma complexidade. E eu acho que isso tudo é transmitido por seres acima dos nossos falecidos para que eles possam trazer as coisas para a Terra. Então, eu acredito que essa parceria com seres superiores é importantíssima para que eles também testem novidades, que é isso que eles fazem sempre, recursos novos, para que melhore as comunicações. Que, por exemplo, se a gente fosse ouvir as primeiras gravações que eu fiz em fita cassete e hoje o que a gente tem pós-Tesla, é uma diferença absolutamente absurda. Então, quer dizer, eles, na verdade, melhoraram muito, a nossa tecnologia melhorou um pouquinho, e isso também foi suficiente para eles. Mas, então, eu acho que existem, sim, diferentes níveis de consciência. Isso ainda falando, digamos, de humanos e de ultraterrestres, digamos. Mas, a gente consegue, e eu acho que isso é uma parte grandiosa que a transcomunicação vai poder trazer, trazer a comunicação de seres com consciência ainda aquém da nossa, que seriam hoje, por exemplo, os nossos animais. Para mim, isso é uma coisa muito clara, uma coisa que Emmanuel fala, através de livros do Chico Xavier, que os animais são nós ontem. Eles estão em evolução. Aí, a nossa imensa responsabilidade para com eles. Porque um dia eles também serão ultraterrestres. Nós também seremos. Estamos na caminhada. Então, nós temos uma responsabilidade impensável para com eles. E eles também podem se comunicar. Por quê? O cachorro fala, não é exatamente o que ele fala. Ele ainda não chegou no momento disso. Mas, ele sente. Ele vem treinando, através das reencarnações dele. Ele vem treinando e aprimorando a sensibilidade. Se ele tem a sorte de estar num lar favorável, ele é mais sensível. Ele vai para frente mais rápido. E quando os nossos amigos, que sabem fazer a transferência da comunicação, tem, por exemplo, um animalzinho que vai falar com o dono, vai se comunicar melhor com o dono, e o animalzinho vê na tela o dono, ele tem o sentimento daquilo que ele tinha, de gratidão, por exemplo. E, então, ele abana o rabo todo feliz e transfere algum sentimento que a máquina, aquela, vai transferir, não. Ela vai tornar aquilo em palavras para que a gente entenda. Então, o dono do cachorrinho vai se surpreender com as respostas. E até comentando coisas que ele gostava, que eles brincavam. Então, é muito linda essa parte, então, das consciências, vamos dizer, aquém das humanas. Então, tudo isso é possível, porque esses seres maravilhosos estão intermediando esses favores aqui para nós. Eu suponho que existam níveis intermediários infindáveis entre, digamos, os mais, com mentes mais simples, que são os animais, e entre aqueles que possivelmente estão no topo, responsáveis por tudo isso aqui, digamos que daí já estaríamos falando de universo, porque eu acredito que alguma turma muito lá em cima, que a gente não faz nem ideia, por isso que eu digo que o muro dos descascadores de batata é muito alto e a gente não vê nada. Mas tem pessoas que têm ilusão de que falam com Deus, imagina. Quer dizer, eu imagino que até chegar lá tenha o cabo, tenha o sargento, tenha o tenente, tenha todo mundo ali que a gente vai ter que fazer essa escalada e são esses que nos assessoram. Porque, na verdade, até isso é uma frase do Emmanuel, ele diz que existe uma lei do lado deles que se chama lei do progresso. E essa lei do progresso é exatamente isso. Entender o que conseguiu um passo a mais ter que obrigatoriamente ajudar o quem está atrás. E é isso que eles fazem conosco. Assim como caberia a nós ajudarmos os animais, mas a gente, infelizmente, não temos essa consciência. Então, eu diria assim que nessa enorme escalada nós estamos lá descascando a batata e fazendo uma pilha bem grande. Nossa vida quer descascar a batata. Completamente desimportante ainda no universo. Nós somos assim, bem aquela coisa bem para trás que ainda tem muito para aprender para poder um dia colaborar. Eu imagino que um dia nós vamos estar criando também orbes e gerenciando daqui a alguns bilênios, talvez. e eu acho, inclusive, que é para isso que é a nossa estada na Terra. A nossa aula é bem curta, por sinal. E aí eu acho muito engraçado isso porque tem as pessoas que têm a pretensão de que fala com o marechal. Não fala nada. Não fala nem com o cabo, nem com o sargento, entendeu? E estamos lá, né? Então, são pessoas assim que acham que sabem muita coisa e tal. Mas eu acho assim que... Então, qual é o nosso papel? Eu acho que era descascar a batata a batata melhor de forma possível, entendeu? Era assim, bem descascadinha. Aprender a nossa lição e já está de bom tamanho. E aí esperar que um dia nos dêem outra coisa para descascar um pouco melhor. E assim a gente vai indo. Então, eu acho que a nossa posição entre a física, eu acho que a função nossa é essa. Nós estamos na base da escalada. Não temos importância nenhuma. mas, por exemplo, para que essa turma dos falecidos avancem, para que eles possam começar a ligar o planeta no universo, tecnicamente, eles precisam da gente, eles precisam dos soldados. Então, puxa, é uma honra assim, inestimável poder fazer o descascar a batata e ainda ter mais uma utilidade, né? Então, eu acho que é para isso que a gente está aqui. E acho que uma vez foi o Tesla que disse que o universo era um grande cérebro. E eu acho que eu vejo assim também. É como se o universo fosse toda essa caminhada que a gente faz que é só a nossa consciência, o corpo não conta, né? A nossa consciência vai somando informação. É como se fosse um pequeno banco de dados que vai se ampliando a partir das reencarnações, né? Que a gente vem de lá de trás e vai somando até que um dia a gente tenha tanta consciência, tanta sabedoria pelas milhares de encarnações que a gente teve que isso tudo, na verdade, os corpos já vão se esvanecendo e isso tudo, na verdade, vira um grande cérebro. Exatamente como o Tesla disse. Mas hoje, a gente é uma célula do cérebro, né? E aí E aí E aí